Vamos começar representando dois cães. Aqui nós temos o Perseus, que tem cinco anos. Esse cachorro maravilhoso. Se eu vier, você que me conhece, imagina a minha vontade de chegar ali perto. Mas já me recomendaram para manter a distância. E ali nós temos a Nina, que tem um ano e oito meses e é considerada ainda uma cadela estagiária. Então nós vamos conversar agora com o Tenente Fernando. Daqui a pouquinho a gente volta a mostrar essas maravilhas aqui para a gente entender. Para a gente é tudo muito bonitinho, muito fofinho, mas na verdade são cães que estão trabalhando. Eles estão inclusive ali na posição e a gente precisa entender também como é que esse trabalho é desenvolvido aqui. Muito boa noite para o senhor. Gostaria, por favor, que o senhor explicasse então como é que é feito esse trabalho. Nós temos aqui hoje cerca de dez cães. E aí como é que começa tudo esse treinamento? Bem, boa noite a todos. Os cães nossos, com 45 dias de vida, a gente já seleciona esses cães para um trabalho. Seja para situação de faro ou buço e captura. Então esses cães, com o crescer, com a evolução dele, da idade de filhotes ainda, eles começam a fazer o trabalho de adequação ao trabalho de faro. É feita toda uma combinação de brinquedos associados a uma substância, a um elemento. Neste caso a gente trabalha com o faro, com o elemento de faro, tanto de armas e munições como de entorpecentes. Então esse cão, ele começa a trabalhar desde os 45 anos de... Perdão, desde os 45 dias de vida e aí depois ele vai se maturando, se tornando um cão adulto. Então com um ano de idade, de um ano a um ano e meio, esse cão já passa a trabalhar. Neste caso nós vimos aqui a Nina, né? Nina que está com um ano e oito meses. Ela ainda é considerada uma cadela estagiária, mas ela já vai para as ocorrências e atende normalmente o trabalho de faro. Agora aqui são 35 policiais, 30 já estão preparados para poder treinar esses cães. Como é que funciona a convivência? Todos convivem com os cães ou cada policial trabalha com um cão? É, na CP Cães nós trabalhamos com uma generalização de trabalho. Ou seja, todos os policiais têm condições de conduzir qualquer cão. Não é a situação de binômio que temos hoje em situação de polícia K9, né? Que é o policial e o cão formam uma célula. Não, aqui na CP Cães todos os cães são treinados para conduzir todos os cães. Agora, esses cães eles trabalham tanto para identificar drogas, armas, né? Dá um relato para a gente do trabalho que eles fazem atualmente. Daqui a pouquinho a gente vai falar da estrutura nova. Sim, os cães, né? Por sua capacidade olfativa, a capacidade de distinguir elementos, ele é uma ferramenta de excelência para a Polícia Militar hoje. Tanto para poder identificar situações de entorpecentes, ilícitos, armas, munições e até mesmo pessoas que se evadem de uma situação de ocorrência, até uma pessoa perdida. Mas no nosso caso, a Polícia Militar trabalha com busca e captura de infratores da lei. Então, uma situação de se acaso um infrator tiver que ser evadido de alguma situação de abordagem policial, é só acionar a CP Cães, que a gente vai destinar o cão para essa região para poder tentar fazer a captura deste elemento. Tenente Fernando, muito obrigada pela participação. Vou pedir para o André dar uma mostrada aqui na nova estrutura, enquanto a gente passa o microfone para a Tenente Solarevski, que vai falar com a gente agora, mostrando, inclusive, detalhes. Muito boa noite para a senhora, Tenente. Explica para a gente, por gentileza, o que essa nova estrutura, praticamente 80%, uma instalação nova, vai ajudar nesse trabalho de vocês com os animais. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Agradeço a oportunidade. Estamos aqui apresentando para vocês a nossa nova estrutura, com braços abertos que a gente está aqui. Isso aqui foi construído com muito esforço, muita dedicação, é muito orgulho nosso. Como você mencionou, 80% da estrutura atual, ela nasceu do zero. Para falar que a gente não reformou nada, os box atuais, até como uma curiosidade, eles são os primeiros box que foram construídos desde 1972. No caso, eles foram reformados, ampliados para a comodidade dos cães. E essa estrutura toda que vocês podem ver aqui, ela é maior para garantir o melhor treinamento dos cães, para garantir que o trabalho venha a ser mais específico e mais especializado. Entendi. Então, agora, com esse trabalho, vocês vão conseguir dar uma melhor condição para os cães e também para um treinamento mais efetivo. É isso, né? Isso. Porque o treinamento com cão é um treinamento que demanda muito tempo, demanda muito espaço. Ele é bem cansativo. Então, com uma estrutura melhor, principalmente para o cão, ser mais cômodo para o cão, faz o trabalho deslanchar.